Voltamos, e as bombonieres em cristal chegaram já com os bombons. Ferreiro Rocher já vem seis bombons. Ferreiro Rocher, as bombonieres em cristal, e um preço muito legal, R$ 39,90. Aliás, as petisqueiras também em cristal, os lançamentos são grandes, são lindas as petisqueiras todas, R$ 39,90. Que é as maiores ainda, olha que linda isso aqui, R$ 49,90. Essas petisqueiras tem um diferencial, olha que bacana, porque é vidro borosilicato, pode usar como um ramequim, levar ao forno também. Olha que bacana essa linha, e aqui com o aramado R$ 69,90 o conjunto pode levar ao forno também, fora do aramado é bem bacana. E aqui, eu mostrei as linhas de coral no bloco passado, mas olha que legal, a petisqueira com formato de concha, sabe quanto? Em cristal, R$ 19,90. Toda a linha, todas as cores, mas olha que lindo esse Polarbox, aliás tem várias cores do Polarbox, é um cooler, muito bacana, tem dois tamanhos, para 12 litros e 20 litros também. Você vai encontrar R$ 10,39,90 o de 12 litros e R$ 10,49,90 o de 20 litros, linha Polarbox, você vai encontrar. Eu mostrei a fundi para vocês, tem muito modelo, olha que lindo isso aqui, R$ 49,90 para duas pessoas. Fundizinho lindo esse aqui, está muito bacana, aliás todas as linhas, olha a cor de rosa, tem toda a linha com as borboletas, anel de guardanapo das borboletas, guardanapo em tecido das borboletas e os pratinhos também. Olha que legal, pratinho da borboleta, muito bacana, toda a linha você vai encontrar aqui na Design Granny. Todo tamanho, todo modelo de lixeira, essa aqui é a linha da O, super bacana chegou, mas tem as com sensor também, olha que bacana, são vários modelos de lixeiras com sensor, abre e fecha automaticamente, são vários tamanhos, vários modelos. As linhas também dos corredores de prato da O chegaram mais, são fantásticos, terminam super rápido, super práticos. Aliás, toda a linha O completíssima, linha para banheiro, linha para cozinha, é muito legal. Ah, as escovas multiuso, o pessoal usa para tudo, inclusive para lavar a louça, e aqui você aperta para você colocar o detergente, olha, assim, vê aqui a quantidade de detergente, e já vai lavando tudo, não só a louça, mas o que você quiser lavar, já com detergente, aperta aqui. É muito bacana essa linha, R$ 39,90, as linhas todas da O que eu mostrei para vocês são muito legais. Aqui o MOP, MOP lava e seca, esse aqui é sensacional, tem os dois drenos em silicone, que é muito bacana, lava e seca R$ 49,00, os móveis. Olha que bacana, aqueles retratos, muito legais também, R$ 19,90. Corredores de prato, todos os tamanhos e modelos, inclusive essas linhas da Maquinoc, são sensacionais. Tem para 8 pratos, 12 pratos, 20 pratos, todos os tamanhos, 16 pratos também, e o que é bacana, de 8 pratos, R$ 89,90, em aço inóxico, os dois andares. O de 12 pratos, R$ 99,90, termina super rápido. Também frigideira que você quiser, a marca que você quiser, a Tramontina, a partir de R$ 19,90. Aliás, todo o tamanho, o modelo de frigideira, que você quiser, você vai encontrar aqui na Design Gallery. São vários modelos, olha que bacana, omeleteira, você encontra também as omeleteiras MTA. Quer Tramontina? Nós temos o Omeleteira Tramontina, R$ 69,90. Linha da Hércules, a linha Hércules Chef é sensacional, todos os tamanhos. Linha Hércules Chef, você vai encontrar aqui na Design Gallery. As linhas, os lançamentos Tramontina. Isso aqui é uma frigideira e panela, ao mesmo tempo, de 2 litros de capacidade, com a tampa com acidente de vapor. Uma linha super bacana, você vai encontrar os lançamentos Tramontina. Também as linhas que você pode fazer vários ovos, vários omeletes, vários crepes, ao mesmo tempo, inclusive, para fogão e indução. Muito bacana essa linha, você vai encontrar todos os modelos. Esse aqui também é bem bacana, você colocar aqui uma linguiça, se quiser fazer o que você quiser fazer, o bacon também fica muito legal. Todos os modelos, os tamanhos todos, toda a linha. Claro, Jomar, marca de Portugal fantástica, você vai encontrar em todos os tamanhos aqui na Design Gallery. As linhas de facas, todas as linhas, Housecraft completíssima, Tramontina, o modelo de faca que você quiser. Aqui é cerâmica, nós temos cerâmica. Ah, para tomate, essa faca para tomate é sensacional, chegou mais aqui na Design Gallery. Todo o tamanho e modelo de faca você encontra aqui na Design Gallery. Olha que legal isso aqui, é USB, não tem nada de gás, super seguro, para você ligar tudo. Olha que bacana, acender tudo. Você vai colocar, vou pegar uma vela para vocês verem. Você coloca aqui e você acende a vela, mas te facilita muito para rixô, para fundir, para o que você quiser, fogão, tudo o que você quiser. Olha que legal, olha que bacana. Prático e seguro, que é muito legal. Acendeu a vela aqui, vou apagar. Muito bacana, você vai encontrar R$39,90. O acendedor você vai encontrar aqui na Design Gallery. Aliás, o utensílio que você quiser, você vai encontrar. Ah, o que chegou novo. Muita gente me pedindo as luvas bem longas para proteger o seu antebraço. Olha que bacana, olha que bacana. Você vai proteger muito mais, aqui é silicone, por tecido muito confortável, muito gostoso. Melhor silicone, a melhor qualidade, melhor tecido. Luvas térmicas, cumpridas R$39,90. Aliás, a luva que você quiser, você vai encontrar aqui na Design Gallery. As tesouras para cozinha também, todos os modelos você vai ter. As linhas medidores, todos os modelos que você imaginar. Ah, eu quero utensílio. Tem todo em bambu? Temos um cabo em bambu que é fantástico. Melhor qualidade em bambu você vai encontrar. Eu quero a linha com silicone. Chegou toda a linha com silicone e cabo de madeira. Está linda essa linha toda. Os utensílios todos você vai encontrar. As linhas para queijo, todos os lançamentos para queijo. Olha que bacana, umas peças bem diferentes. Sabia que tem removedor de sementes para pimentão? Nós temos. Olha que legal, não só para pimentão, mas tudo que você tem que tirar sementes internamente. Chegou aqui na Design Gallery, peças bem diferentes. Para você tirar a polpa das frutas, tem. Especial para tirar a polpa das frutas, do mamão, do melão, do abacate. Fantástica. As linhas todas você vai encontrar. As linhas tesouras para frango também, todos os modelos. Os utensílios inteiros. Aliás, esse utensílio é um dos que eu mais gosto. Tem na minha casa. E essa colher de silicone é sensacional. Só quem tem sabe o que é isso aqui. É fantástico. A melhor colher que eu já vi até hoje. Você vai encontrar os pincéis de silicone e cabo de bambu também. As linhas, espremedor de laranja, de limão, de círculo. Além de apertar, você gira também. Os raladores Zester são fantásticos. São vários modelos. Melhores raladores. Olha os conjuntos de raladores aqui que legal. Vem tudo junto. São vários modelos. Olha que bacana. Você vai ralar, fatiar. Fazer tudo. E aqui, o jogo todo, R$39,90 com os quatro raladores. Está muito bacana. Toda linha de utensílios você vai encontrar aqui na Design Gallery. Todos os utensílios. Olha que chegou para a gente. Os melhores utensílios, inclusive a pinça. Olha que bacana. Em aço inox. Aqui, silicone e madeira. Todos os utensílios. Olha que bacana. E estão firmes. Onde tem que ser firmes. Flexível. Onde tem que ser flexível. Olha o pincel. Toda a linha. O fuê também. Os utensílios todos. Sabe quantos? Tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze utensílios. R$69,90. Vai sair em torno de R$5,00 e alguns centavos cada peça. E tem todas as cores. O preto, como eu mostrei para vocês, termina muito rápido o preto. O vermelho. O roxo. O rosa. O cinza. Esse tom de verde que está saindo muito bem. Toda a linha de utensílios. R$69,90. Os doze utensílios. R$5,00 e pouco. Cada utensílio compensa muito. Aliás, toda a linha compensa muito. As linhas em cristal. Todos os lançamentos. Ah, a nossa linha. Aspirador. Isso aqui é muito bacana. Para deixar do lado da mesa, do sofá. Cai migalha. Cai alguma coisa. Olha que legal. É USB. Bivolt. Fácil você colocar. Tirar. No carro. Pode deixar no porta-luvas do carro. Aspirador de pó. De migalha na mesa. Super prático. E o que é legal. Vem com filtro EPA. Esse filtro é usado nas UTIs. Nos aviões. Os melhores. E é. Pode lavar e usar várias. Sempre vai usar. Olha que bacana. Aspirador. Você vai encontrar portátil. O carro fica bem legal. E preço legal. R$49,90. Claro que a linha toda. Mosquito. Principalmente. Os pernilongos. E mosquito da dengue também. Olha que legal. Você vai ter aqui. A lâmpada. Isso aqui é uma lâmpada. Para você pegar os insetos. Os mosquitos todos. Aqui você pode usar como lâmpada. Pode deixar só para pegar os insetos. Ou usar os dois. Lâmpada. E pegar os insetos. Uma lâmpada que vai colocar em qualquer bocal tradicional de lâmpada. Lâmpada R$39,90. E vai acabar com os mosquitos da dengue. Que é muito bacana. Para moscas também. Você vai acabar com as moscas. Que é fácil de você acabar. As moscas. Enchina a paciência da gente. Numa churrasqueira principalmente. Pega todas as moscas. Olha que legal isso aqui. Para você. Máquina de costura. Para você levar onde você quiser. R$39,90. E aqui. Olha que bacana. Isso aqui. É aquela raquete. Para você utilizar para matar os mosquitos. Mas você pode ligar também a luz UV. Vai atrair os insetos. Olha que bacana. E aqui você pode deixar penduradinho. Pode deixar carregando. Ligado. E aí você vai ter a luz UV. Que vai atrair os insetos. E vai pegar os insetos. E eliminar inclusive mosquito da dengue. R$69,90. Raquete. E para você pegar os insetos. Filipe paradinha. Você vai poder usar também. Aqui na Design Gallery. Olha que bacana. Essa é aquela luminária lava. Olha que linda que fica. Tem duas opções de cor. Tem mais. Tem o azul. Tem o amarelo também. Laranja. Também está muito bacana. Coloca na tomada. É uma luminária lava. Linda. E R$99,90. Aqui na Design Gallery. Copo que você imaginar. Você vai encontrar cores. Modelos. Tipos. São muitos modelos. Olha esse aqui que chegou para a gente. Ele é cônico. Olha que bacana. É maior embaixo. Menor em cima. Mais estável também. Você vai encontrar R$69,90. Com seis copos. Quer cristal fracalanza? Nós temos os copos em cristal fracalanza. Aqui também. Quer cristal da boêmia? Nós temos cristal da boêmia também. Todas as linhas. Quer para uísque? Os copos giratórios de uísque? Temos os copos giratórios de uísque. Quer os copos rock? Também para uísque. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Todo tipo de copo. Os modelos que você quiser. Quer para licor? Aliás, aquelas tacinhas Lenitage, que é uma das marcas mais legais que tem. Essas tacinhas para licor. Olha que presente legal. Seis cores diferentes. Você encontra aqui também. Quer com as cores iguais no âmbar espelhado? Está muito bacana. Com filete em ouro também. Sem filete. É mais tradicional. Você vai encontrar todo tipo de taça. Além de copo, todas as cores, modelos com filete também. Olha que filete em ouro. Da linha Grafiato, Housecraft. Você encontra as linhas também. Olha que lindo aqui com filete em ouro. São vários modelos. As taças novas chegando aqui na Design Gallery. Conjunto de taças em cristal da Boêmia. Todas as taças. O kit completo com 30 taças em cristal Boêmia. Na linha Gastro, que é fantástica. E você vai ter tudo. Licor, champanhe, vinho branco, água ou vinho tinto também. E a especial de vinho tinto 580ml. O jogo todo. 10 parcelas de R$39,00. E no centavo tem em torno de R$13,00. Cada taça em cristal Boêmia com liga de titânio nesse conjunto. Com as 30 taças. É fantástico essa linha. Você vai encontrar. 10,39,90. É fantástico aqui na Design Gallery. Se quiser Boêmia com filete ouro feito a mão. Um a um. Tem também 10 parcelas de R$19,00. Só Design Gallery. Essas linhas são dificílimas de conseguir. Mas aqui você encontra. As linhas também de cristal. Para sobremesa. Olha que lindo esse conjunto. Vem a bandeja em aço inox. Dourada. Vem as colheres douradas também. E as 6 taças. As 13 peças. 10 parcelas de R$19,00. E nois centavos. As taças para cerveja da Boêmia também você vai encontrar. As linhas coloridas da Boêmia. Verde, vermelho. As cores todas Boêmia. Tanto Boêmia quanto Wolf. E as melhores marcas em cristal. Você encontra aqui na Design Gallery. Manteigueira francesa. Você vai encontrar as maiores. Olha que bacana. Fantástico se utilizar. Coloca um pouco de água. Coloca a manteiga aqui. E vai poder usar a manteiga fora da geladeira. Vai ficar aquele ponto perfeito da manteiga. E vai manter sua manteiga saudável por muito tempo. Aqui R$99,90 grande. Se quiser a menor R$69,90. Manteiga francesa R$450,00. Tá muito bacana essa linha. E aqui. Aqui tá terminando muito rápido. Manteiga francesa. Lindíssima. Transparente. Olha que é bacana. R$39,90. Os carrinhos. Olha que bacana. Com as rodinhas. E tem travinha também nas rodinhas. Super prático. Tem várias opções de cor. Carrinho que organiza tudo. Pode virar fruteira também. 10 parcelas de R$19,00. Esse aqui. É a estrutura toda em aço. É muito bacana. Com as rodinhas também. Fantásticas. 10 de R$29,90. E se quiser o carrinho para compras. Para você levar e andar por aí. Em aço inox. As rodinhas de silicone e alumínio. Olha que bacana. Retrátil. Super prático. Se subir e descer a escada. Carrinho que sobe e desce a escada. Para compras. Olha que peça bacana. 10 parcelas de R$29,00. E é aquele 360 graus. Muito bacana. Os carrinhos aqui na Design Gallery. Estamos gravando aqui na Marechal Deodoro. Número 98. Coração do Gonzaga. Também nas redes sociais. Número 3. Próximo a Conselheiro Nebias. Nosso site. DGPresentes.com.br Com novidade todos os dias. Aliás. Você quer novidade? Nosso Instagram. Acesse nosso Instagram. Todo dia tem promoção. Tem novidades. Aqui na Design Gallery.